Olá, sejam bem-vindos ao canal Sobre Demanda, mais um vídeo aqui, estou novamente aqui no nosso set natural já, muito conhecido, parque da cidade, arranjou um pontinho aqui, eu acho que é bem funcional para a gente trocar essa ideia. Hoje eu vou falar de uma temática, de um tema, de um assunto, de um sentimento, de um ato, que quem até comentou foi a, quem sugeriu, foi a minha amiga Lourdes, ela me perguntou, porque eu falei assim, fala sobre o perdão, e aí você perdoa fácil? O perdão é uma coisa assim, muito humana, uma coisa muito, da mesma forma que ela é muito particular, como várias outras coisas da vida também, ela é genérica, todo mundo passou em uma situação que teve que perdoar alguém, praticamente, Ou, pelo menos, que teve que pedir perdão para alguém, isso é muito importante, importante te lembrar. Perdão é uma palavra que vem do latim, acho que vem do perdonare, e não encontrei muito mais a fundo, eu acredito que o per no latim é completo, Tanto que, por exemplo, o perfeito é algo feito completamente, não é só, não é tudo, etc. E por aí vai, acho que se vier de dom, seria algo gratuito, algo que você recebe como um presente, então seria um presente completo, algo nesse sentido. Eu estou supondo, tá, etimologicamente aí, seria mais semanticamente. Mas eu não pesquisei a fundo, que seja, perdão é uma coisa que você geralmente dá, e muitas vezes as pessoas se enganam, quando acham que perdoaram, e no fim não perdoaram nada. Isso tem a ver com mágoa, isso tem a ver com decepção, com arrependimento, com tristeza, com raiva, com ódio. Inclusive, o perdão, ele, na medicina chinesa, ele está ligado, não só o perdão, na verdade o ódio, o ódio, a raiva, a cólera, está ligado ao fígado. Então, assim, o fígado é um órgão muito importante, lá eles têm uma separação dos sentimentos, e como os sentimentos regem alguns órgãos, assim, como eles afetam alguns órgãos. Faz muito sentido, assim, na minha opinião, eu gosto muito dessas coisas orientais, porque eles se pesquisam há milênios, literalmente, e a maioria das coisas, pelo que eu percebo, faz sentido, embora não seja expar em nada. Mas faz muito sentido. Se você pensar no fígado, o fígado é o filtro do corpo, então tudo que a gente consome, e que, porventura, não esteja, esteja contaminado, ou esteja impuro, vai ter que passar pelo fígado. E se o seu fígado funciona mal, porque você tem algum problema em haver, nesse sentido, que geralmente é, que nesse caso, especificamente, é a falta de perdão, é óbvio que você, se o filtro funcionar ruim, o que acontece? As impurezas vão ser menos, menos melhor, não vão ser bem filtradas, não vão ser bem retiradas, E aí, você causa um processo de contaminação, né? E esse processo de contaminação, causa outros eventos adversos, né? Por exemplo, dor de cabeça, ou doenças que podem, eventualmente, causar um mal muito grande. Inclusive, eu estava até lembrando hoje, que eu vi isso há muito tempo atrás, eu vi, isso aí tem mais de dez anos atrás, já. Tem mais de dez anos, tem que ser atrás, né? E que, eu li sobre uma pesquisa, e sobre, e depois eu vi isso sendo citado várias vezes, várias vezes, em vários, em vários, artigos, o artigo que eu li, o blog, ou alguém falando, o coach, etc, médicos, médicos, vários médicos falando também, que, em média, 50% das pessoas que adquirem câncer, isso é nas pesquisas que eram feitas, né? A média. 50%, se não me engano, das pessoas, tinham algum tipo de mágoa. E, obviamente, a mágoa é quando você não resolve uma coisa muito bem com alguém, e você não perdoa, né? Tem situações e situações, tem situações, claro, que as pessoas, elas, não tem mais como resolver, porque a pessoa se foi, a pessoa morreu, né? Eu acho que é a pior situação. Se você tem uma mágoa pra alguém, e essa pessoa estiver viva, a melhor coisa que você tem a fazer é ir lá e, só por garantia, sabe? É pedir perdão, ou conversar, né? Tem até alguns amigos meus que, algumas vezes, entram em dissensões, e, às vezes, tem um lado certo, às vezes, eu falo com um cara que tem a razão, eu falo, cara, nem que você mande um áudio no WhatsApp, sei lá, uma mensagem, pegar e falar assim, ó, sobre aquele negócio lá, aconteceu isso e aquilo, não te quero mal, etc., só pra gente fechar e, no ponto final, não é, isso não é passar pano pra situação, muito menos pro cara lá que estaria errado. E as pessoas entendem de uma forma muito errônea, assim, sabe? Porque, hoje, muita gente quer estar certo. Quando você quer estar certo o tempo inteiro, todo mundo quer estar certo, tá? Eu também quero estar certo o tempo inteiro, não sou hipócrita, né? Todo mundo quer estar certo, isso é normal, nosso. Só que eu acho que é ruim quando, mesmo você estando certo, né, você não dá esse passo, que eu acho, particularmente, que é maturidade, pra resolver a situação. É claro, se, se a coisa não te afeta emocionalmente, psicologicamente, tudo bem, a gente não tem muito o que falar a respeito. Mas, se você sente que você tem que resolver a coisa ainda, é interessante você ir lá, por mais certo que você esteja, e eu acho isso importante, porque se acontece alguma coisa com a outra pessoa, e você sente algo que você queria fazer, que você queria resolver e tal, e você não pode mais, aí já era, cara. É uma coisa que você vai levar pro resto da vida, lógico, você pode sentar, ajoelhar, pedir perdão pra Deus e tal, que é o que muita gente faz, eu também faço isso, evidentemente. Mas eu procuro não deixar essas pontas soltas, assim, sabe? Eu acho que não é... eu acho, não, tenho certeza que isso não é interessante, isso não é bom. E sobre perdoar, que é... parece ser meio fácil perdoar, né? Às vezes as pessoas acham que é, tipo, perdoar, você pegar e falar assim, ah, tá bom, Deus te abençoe, né? Ah, tá bom, não quero saber o que Deus vai falar. E não é, cara. Você, pra perdoar, de verdade, perdão, de verdade, ele com certeza exige um exercício muito complicado, e que na maioria das vezes, de forma sincera, leva tempo, leva tempo, o cara foi lá bater no seu carro, ou te xingou, xingou um parente seu, ou te passou a perna e tal, e depois vem a pedir perdão, né? Mas você perde perdão na hora. Na hora, muitas vezes, assim, muitas pessoas têm um tipo de desinemperamento, todo mundo tem uma cabeça diferente, uma mentalidade diferente e tal, não é todo mundo que vai sair perdoando todo mundo, assim, né? Enfim, a gente sabe disso, né? Sempre o que quiser. Mas é uma coisa que você faz a longo prazo, né? Quando você faz a longo prazo, depois de um exercício de despojamento do orgulho, né? Um pouco da soberba, e um pouco também do ódio, da raiva, que é natural até certo ponto, porque eu acho que a raiva é natural, ódio é natural. O que eu não acho natural, que não é natural, de fato, né? Embora haja até uma culturalização disso, é o cultivo do ódio, né? Esse cultivo do ódio, que eu acho que é uma coisa muito perigosa, né? E ele permeia muito mais do que só os sentimentos, pensamentos, né? As questões psicológicas, o psicológico que a gente tem, né? Ele vai pra questão sociológica, que o papo é muito mais extenso, muito mais complicado. Mas, quando você pensa no perdão de uma forma completa, e por isso que eu acho que tem a ver com a questão etimológica que eu coloquei no início, é um exercício que leva tempo, e que ele é interno, e é verdadeiro, é puro. É muito difícil você perdoar alguém, dependendo da coisa que acontece. Lógico, tem coisas que são irrelevantes. Quando você não liga pra alguma coisa, sei lá, o cara pegou uma blusa sua emprestada, pessoa aí, eu sou amiga, pegou uma blusa emprestada, aí manchou a blusa, sei lá, enfim. O que pra quem coleciona DVD, né? Arranhava DVD, né? Muitas vezes você resolve comprando outro. Eu tenho um livro que eu ganhei aqui, de um cara muito especial, muito bacana. E tá com uma amiga minha que é muito especial, legal. E tá bem zoada ela. E se vê mais 10 anos, tá emprestada acho que faz uns 10 anos pra ela. E aí, ela fala, não, eu quero comprar outro e tal. Aí eu falo, não quero outro. O cara que lá é meio velho, meio arrebentado. Foi o cara que me deu aquele. Então, depende também de como a gente enxerga aquilo que a gente perde também. E lógico, se também se perdesse por um motivo que não fosse culpa dela, eu ia compreender, ia deixar tudo tranquilo, porque é uma coisa material. Eu não sou tão materialista assim, pelo menos eu acredito que não. Embora eu acho que a gente tem que ser zeloso, tá? São coisas diferentes, a gente pode misturar também, né? Uma coisa, ser relaxado, outra coisa é você não ser apegado às coisas diferentes. E voltando pro perdão, quando você perde algo, quando alguém te arranca algo, assim, muito valioso, e que tem esse preço, um valor inestimável, é difícil de perdoar. Não é fácil mesmo. Então, uma frase que o Elio Ponto falava, eu vi nas palestras dele, que eu gosto particularmente, e aí ele falava assim, quebrou o vaso chinês? Tudo bem, eu te perdoo. Tá perdoado, mas paga o vaso chinês. É claro que o ato de perdoar, de receber perdão, não é uma troca, necessariamente. Exatamente, acho que esse é um outro ponto. Porque quando você perdoa, mesmo quando a pessoa não mente pedir perdão, é um ato, é muito voluntário, é muito pessoal. Porque às vezes a pessoa, ela quer manter aquilo em voga, ela quer manter aquilo, sabe, aceso, ou não quer chegar e dar um pontapé inicial pra chegar e falar, ó, desculpa aí, foi mal, aquela pessoa que tá errada. Mas se você pede e fala, não, você para pra pensar, pensa no fulano, na situação dele, muitas vezes que você talvez o compreenda, mais do que outras pessoas que estão ao redor dele, ele tem problemas também, você para e respira e fala, perdoa o cara por causa disso e daquilo. O que ele me levou não foi uma coisa assim tão... E às vezes, dependendo da situação, às vezes numa discussão, poderia ter sido pior. Você perdoa. Isso é vantajoso, isso é muito vantajoso, na verdade. Mas é muito difícil a gente, por mais que a gente saiba, porque assim, saber e fazer são coisas assim... Não são sinônimos. Por isso que, em outro vídeo até comentei que o Dr. Leiber falava que conhecimento é poder. E ele falou assim, aliás, ele falou que o... O Sr. First is Banking falou que conhecimento é poder. E ele falou que conhecimento é poder e potencial, e é verdade. Porque se você tem conhecimento e você não coloca em prática, ele é só conhecimento e potencial. Ele é só poder e potencial, melhor dizendo. Porque o poder real mesmo é aquele que está em exercício. E é por isso que muita gente que às vezes é muito poderosa, acaba não tendo consciência disso. É por isso que a gente vê também muita gente nova aí, ganhando dinheiro com N coisas, ou na arte, ou no empreendedorismo digital que está explodindo, muita gente ficando rica e outras milionárias. E aí depois você vê essas mesmas pessoas, da mesma forma que muitas ganham muito dinheiro durante um período curto de tempo, durante um outro período elas acabam perdendo também. Às vezes não tem consciência do poder que é, que elas têm, que envolve autoconfiança, conhecimento. E muito, muito, muito mais a ação. Porque muitas das pessoas ficaram ricas com 25, às vezes 15% do conhecimento de muitas outras pessoas que não têm 5%, às vezes 1% do que elas têm de dinheiro. Isso é interessante a gente pensar também. E voltando para o perdão, a gente tem a outra faceta também, que é o auto-perdão. Porque muitas vezes as pessoas perdoam os outros, mas não se perdoam. Porque se você se perdoar, às vezes tem pessoas que elas têm facilidade de perdoar os outros. Porque ela pega, relega ali o sentimento e fala, não, tudo bem, você não faz parte da minha vida, então tudo bem, eu te perdoa, eu não ligo. Mas, ela não se perdoa. Não se perdoar é exigir um tipo de comportamento, ou fazer, ter autocobranças em excesso, em relação, geralmente, a coisas que já foram e que não tem mais como serem feitas, refeitas. Que envolve arrependimento, muitas vezes remorso. Porque o arrependimento, acho que ele é mais transformador. O arrependimento, ele é real mesmo. É uma espécie de auto-perdão também. Porque ele tem que ser completo. Se você se arrependeu, se você entendeu que aquilo foi errado, você não vai fazer mais. Tem essa característica, o arrependimento também, que merece um outro vídeo. Mas, o auto-perdão não é fácil para muita gente. Ao passo também para outras pessoas, as pessoas nem têm o conceito de auto-perdão, elas têm o conceito de não consciência, de não admissão de responsabilidade. E as pessoas não contam. As pessoas que não têm noção da coisa, que são sem noção, como a gente fala. Mas, sobre o auto-perdão, até mais do que o perdão, para muitas pessoas, eu acho que é muito mais complicado. É muito mais complicado. Então, por isso que é interessante a gente debater esse tema. E conversar a respeito do quão as pessoas se perdoam, quão as pessoas perdoam os outros. E como você recebe o perdão também. Porque tem uma coisa que também tem que ser levada em consideração. Às vezes tem pessoas que você perdoaria com facilidade, mas elas não tomam a iniciativa. E, claro, muitas vezes tem que partir dela também. E você fica com aquilo ali. Se você tiver isso, eu acho interessante você pegar e resolver. Porque você vai estar se livrando de várias coisas, de várias toxinas, segundo a medicina chinesa. E que para mim faz muito sentido na questão psicofisiológica. E, quiçá até, de uma doença pior como o câncer. Ou o princípio de câncer. Não tem nada melhor do que você viver com o coração leve, com a mente tranquila. Sabendo que você não deve nada para ninguém moralmente falando. Então, eu acho que é isso que é interessante. Então, é isso. Aí, respondendo até a pergunta da minha amiga, da Lourdes. Se eu perdoo com facilidade? Geralmente sim. Porque eu procuro ser mais despojado. Mas, perdoar não é esquecer. São coisas diferentes. Perdoar não é esquecer. Quer dizer que se você perdoa, você vai esquecer. Por exemplo, vou colocar uma coisa clássica aqui. Eu nunca fui traído, assim, em um relacionamento. Não tive até porque eu tinha muitos, poucos relacionamentos sérios na vida. Mas, se eu fosse traído, eu perdoaria com certeza. Com certeza eu perdoaria. Mas, não quer dizer que eu voltaria com a pessoa. E mesmo se a pessoa não tivesse pedido de perdão para mim, eu ia resolver com ela. Você foi lá, fez isso. Tá bom. Então, segue sua vida aí. A gente não tem mais nada. Lamenta, etc e tal. E tchau. Para mim é muito difícil fazer isso. Por mais que eu goste, que eu amo ser apaixonado. Lidar com os sentimentos, eu consigo mais a longo prazo. Agora, às vezes, o volto de perdão, eu acho que é mais complicado. Porque envolve um tanto de orgulho. Eu sou um tanto orgulhoso. Acho que a maioria das pessoas é um tanto orgulhosa. Mas, a gente tem que bancar orgulho. Ou, ser humilde. E, se perdoar. Ou, pedir perdão. Que é muito mais interessante. Mas, e você? Você perdoa com facilidade? Não, depende. Ser orgulhoso. Você nunca arrega o peço se tiver certo ou certa. Explica para a gente aí. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado pela audiência, pela paciência. Esse é o canal Sobre Demanda. Beijo na alma, tudo junto. Só o começo, hein? Valeu.